É beira, é beira, é beira, é maré, é maré, é viúva, beijando areia, e areia, beijando mar. É de Deus e Luciana, eu quero dizer assim, pra ela que é bonita, e essa aqui não é ruim. O único é a sua estrela, é a dona do seu carrinho, é que ela não é rico, é do cidadão. E do lado que dona é, tem amor no coração, é de nada, tem presente de outra televisão. Essa aí é o teu gerro, eu quero dizer ligeiro, esse é o seu amor, o homem cheio do meu. Essa barriguinha dele, ele serve de gravíssimo, mas o único, sinto o cheiro da grama que ele tem. É de mar, onde chega, não deve nada ninguém, porque ela é fazendeira, é muito dinheiro, ela é rica, que vem, tudo é cheio. Cai da alegria, recebe um trigo, é salário, só de aposentadoria, é do cidadão, é do cidadão, é do cidadão, é do cidadão. Luciana, alegria, do lado do seu patrão, seu esposo preferido, que até ela passar a mão. E o meu crente tem direito de dormir no sol torrado, ela é sua paixão, você é querido nela. E essa aqui é o Ednei, que gasta grana com ela, e a vida só é boa, deixa de cavar com ela. Ela é a boa e mau, ela pode até se divertir, e ela fica ao lado dele, para seu amor sentir. E de tanto passar a mão, viu seu cabelo sair. E canta pra vocês ouvir, meu poder aqui já digo, do que cante, do que mevo, do que vai, eu sobrevivo. O meu trabalho é ouvido, que eu sou pueto e zentra, o que o povo manda, eu canto bem feito. Na hora, cá é trinta anos, de repente, sem a língua da vida. E nem não posso parar, que essa é minha profissão, se eu ganhar na loteria, ou se eu ganhar um bilhão. Já não deixo de cantar, que canta é a profissão. O meu bom é azulão, cantador pernavucano, comecei nessa batalha, desde meu nove ano. Por isso, tem mundo afora, e eu vivo, ó. Eu nem parei de oito anos, em coisinho, rapidei, dezessete dicas, e cantei a primeira vez. Deus é o meu empresário, e o pai conseguiu você. Aqui ganhei voz de verde, cantado pessoal, que são um povo mais lindo, que eu achei na capital. Um grande praia, gostoso, com você, que eu ganhei. Você me deu um capital, com tanta desenvoltura. Mas não é da tua grana, tua furo, a cultura. Quem apoia a natureza, recebe Deus, mas ao fundo. Aqui é verdade pura, para quem eu vou plantar? Pra Munique, para cá, o que é o casal de Xeclar, e que é a pessoa de bondade, difícil a gente usar. Essa época é popular, você tem que entender, mas bonita do seu elogio não vai aparecer. Fizada de 10 a 0, nasce do Luísa do Luísa. O Luciano é pra você, o recado que eu tenho pra dar. Não se afaste, o pé de Ney, que ele ia ser o Xeclar. Que as meninas tem cuidado, então doida para ele tomar. Munique é Xeclar, não é brincadeira não. Depois que causou o subrado, tem muita grana na mão. Quem tem marido, fofinho, não lembra nem do pochão. Eu tô no dia espiando de fazer o rap inteiro. Tá vendo que esse carro tá na dona do dinheiro. O mundo é rica, de longe eu já sei do dinheiro. Se é mulher de fazendeiro, quero dizer de primeira. Porque na fazenda dela tem uma curva da leveira. Quem canta pra homem rima o acerto sem brincadeira. É uma pessoa de primeira para falar a verdade. Deus seja pela família, saúde e felicidade. A Jesus ia abençoar com muitos anos de lá. Eu tô falando a verdade, trinta e oito é de bem. Trinta e sete tá de tela e eu vou dizer muito bem. Quem olha fica pensando que só vinte escala o bem. Você canta e parabéns, sou aplicado a dizer. Só de cantar pra vocês, eu sinto o maior prazer. Só vou esquecer de todos os dias que eu morrer. Eu tô brigando pra vocês, eu já cantei meu rap. Olha, o java já ficou e eu já vou sair contente. Se eu continuar cantando, eu vou falar novamente. Ele é muito excelente, escuta o que eu vou falar. Sabe mais, ficou boa, me mostra que eu quero olhar. Cuidado de nossa feiura no trabalho, se eu olhar. Muito obrigado, Deus tá, e eu vou sair garantindo. Vou pedindo ao meu pai, o nosso pai prometido. Que proteja essa família, mas o que vem protegido. Oi. Oi.